Ele sai da Seasa, passa no meio dos carros e espera. Dava tempo de sobra de chegar a passarela que está ali praticamente ao lado. Mas prefere se arriscar a dar mais alguns passos. Essa prática é bem comum aqui na região. Nós temos esse centro de distribuição de alimentos aqui próximo. E o pessoal costuma realmente utilizar esse pedaço, esse quilômetro, essa localidade que não tem a passarela para poder efetuar, para achar que é mais cômodo para eles. A imprudência só aumenta apesar dos acidentes. No ano passado foram 14 com uma morte. Este ano já são 10 com duas mortes. Curiosamente, nos trechos da BR-153 que tem passarela por perto. Aqui no canteiro central, entre as pistas da BR-153, chegou a formar uma trilha, um trieiro, como os goianos gostam de chamar. Isso do tanto que as pessoas insistem em passar longe da passarela para chegar na BR. Mesmo assim, a PRF cobra mais passarelas no perímetro urbano da rodovia, principalmente perto dos laboratórios que ficam próximos à SEASA e também barreiras para dificultar o acesso para quem insiste em se arriscar fora delas. A gente sugeriu que fossem feitas algumas intervenções na via por parte da concessionária. Uma delas seria a fixação de gradis por todo esse trecho aqui, por mais ou menos uns 500 metros, um quilômetro, para ver se a gente consegue inibir pelo menos essa travessia local do pessoal desses trabalhadores que passam por aqui. e...